É a história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Uma noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma vá de mim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou e depois voou Pra longe de mais Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Provação de um beija-flor Aplausos 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 Aplausos